Como colocar links nos stories do Instagram, vídeo atualizado. Por exemplo, eu quero divulgar o meu canal do YouTube. Desde já eu vou aqui entrar no meu canal, eu vou pegar o URL dele. Eu vou copiar o URL aqui do meu canal, copiar. Eu venho aqui agora no Instagram. Eu posso clicar aqui no sinalzinho de mais aqui em cima para poder publicar um story, né? Se eu quiser e vou em modelos, mas eu tenho a opção aqui abaixo também. Eu venho, sinalzinho de mais e eu vou aqui em história. Eu vou clicar aqui em criar, beleza? Aqui em cima eu tenho essa figurinha, eu vou clicar exatamente aqui e eu vou pegar um link, ó. Eu vou clicar link. Então eu vou pegar o link, né? Eu vou pegar o link do meu canal e eu vou colar ele aqui. Agora eu posso escolher aqui em personalizar o texto da figurinha. Eu vou clicar texto da figurinha. Eu vou colocar meu Facebook. Beleza. E vou clicar em concluir. Ok. Veja aqui, ó. Coloquei meu Facebook. E aí você pode aumentar ele de tamanho, você pode rotacionar. Se você quiser também, você pode... Antes, você coloca uma foto aqui também, né? Você pode colocar a foto do seu Facebook aqui de fundo. Então, bem tranquilo. Correto? Então você pode vir aqui, ó. Voltar e clicar em foto. E aí você vai colocar a foto do seu Facebook. Vamos supor que seja isso aqui, né? Então eu vou colocar aqui a foto do meu Facebook. Então você pode divulgar aqui uma rede social. Você pode divulgar o seu canal. Você pode colocar inscreva-se no meu canal, né? Então várias coisas pra poder. E você pode também fazer uma setinha aqui pra poder chamar a atenção. Veja, eu vou clicar nesses três pontinhos. E eu vou em desenhar. E eu vou fazer aqui, ó. Uma seta, ó. Ó, meu Facebook. Depois você vai clicar em concluir. Tá bom? Beleza, eu não vou terminar isso aqui não. Prontinho. Obrigado. Até o próximo vídeo. Se você não for inscrito, inscreva-se no canal pra poder nos apoiar. Até o próximo vídeo.